Em governador Valadares, presta atenção aqui, um homem de 48 anos, ele foi agredido com pedradas nessa quinta-feira no bairro Vila Mariana. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima apresentava sintomas de embriaguez. Deixa eu chamar o Ivan Duarte, que tem detalhes dessa ocorrência pra ele. Não sei se eu já falei com o Ivan hoje, de qualquer forma, boa tarde Ivan. Ei Nico, falamos sim, abrimos o jornal aqui, mas boa tarde novamente pra você também. É o seguinte, esta agressão aconteceu ontem aqui em governador Valadares, foi na rua Padre Sadi Rabelo, no bairro Vila Mariana. Diz o boletim de ocorrência que a vítima, que tem 48 anos de idade, relatou que foi agredida a pedradas pelo suspeito e teve escoriações leves. O registro policial consta também que esta mesma vítima apresentava sinais de embriaguez. Em conversa com os policiais militares, o homem que ficou ferido disse que não havia nenhum motivo para que o suspeito cometesse aquela agressão. E também apontou para os militares que o suspeito mora ali naquela região do bairro Vila Mariana. Em seguida, o procedimento foi a vítima receber atendimento médico, ela foi encaminhada para o hospital pelo SAMU. Agora, a polícia faz buscas para tentar encontrar este suspeito, que ainda não foi localizado no ICOMEDES. Obrigado, Ivan, por sua informação. O que tem a ver a questão da pessoa estar embriagada ou não com a agressão? Vai saber, vai saber.